Teu viver dedico a Deus Nessa oração Incenso a subir ao céu Nossa Deus bondade Em sua graça E conduzir Teu coração Segura em Tuas mãos E mostre o Seu poder Capaz de restaurar Teu ser Que vá À frente Que vença A luta em Teu lugar E perto de Teus mortos Estarás Só mais um pedido Guie Deus Teu caminhar Até chegar Ao céu Amém 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 seu amigo, a sua amiga e aproveite também, quero te convidar para fazer uma oração comigo, feche seus olhos Pai Santo nós somos gratos a ti pela tua bondade e tua misericórdia Senhor Deus nós queremos te agradecer Senhor Deus pela forma que tu tem conduzido as nossas vidas estamos nas tuas mãos Senhor Deus, nós vamos abrir tua palavra e nós pedimos que tu nos ajude Senhor Deus através dela a compreender também a tua vontade de nossas vidas, muito obrigado Pai Santo clamo a ti pelas pessoas que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais aquele Senhor Deus as quais essa mensagem será como uma espada, irá alcançá-los e precisará Senhor Deus transformar também essas vidas Senhor, que teu Santo Espírito vá a nossa frente, que teu Santo Espírito nos ajude Senhor Deus, tocando aos meus lábios, mas também ajude as pessoas que estarão ouvindo Senhor Deus essa mensagem obrigado Pai Santo pela oportunidade de testemunhar do teu amor, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, amém eu quero novamente agradecer pela sua presença nós estamos começando nesta noite nesses domingos de esperança uma nova série a série Deus Proverá, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo por favor, em Gênesis capítulo 1 verso 26 caso você queira acompanhar pela projeção estará aparecendo aí na sua tela e diz assim e Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra amigo, me acompanhe aqui interessante que essa conversa entre pai, filho e Espírito Santo planejando a criação do homem também há um planejamento não somente na nossa fisionomia mas também na questão do nosso caráter a palavra original empregada aqui comunica a ideia de que a imagem de Deus na qual o homem e mulher foram criados inclui uma semelhança física essa semelhança também sugeria faculdades racionais capazes de pensar em seu estado não decaído Adão e Évon eram puros e sem pecados enquanto não perderam esse estado pela transgressão tinham a semelhança com Deus moralmente falando quando Deus nos criou há muito tempo atrás saímos das suas mãos nós fomos criados a sua imagem a sua semelhança fomos criados não somente para ter a forma física mas também para poder manifestar o seu caráter em nossas vidas acompanhem comigo nessa projeção olha só que no tratado de teologia William Sheer nos traz na página 474 a semelhança com Deus também se estende ao domínio das emoções Deus é um ser emocional temos disso provas abundantes na Bíblia ele ama as suas criaturas e não é um Deus frio imparcial e distante dos distantes como os deístas tem comentado é um Deus presente e ativo que está em contato com as suas criaturas a história da Bíblia depois da queda é a história de Deus à procura de seus filhos caídos ele expressa amor por suas criaturas tanto no antigo testamento como no novo e natural portanto que as criaturas feitas a sua imagem e semelhança também reflitam esse atributo em sua natureza amigo você que está acompanhando aí na sua na projeção olha aqui pra mim Deus nos criou com este propósito Deus nos criou não só para ser a sua semelhança de uma forma física mas seu caráter também ser manifesto em nossas vidas dizem que o próximo ainda nesse mesmo livro tratado de teologia ele comenta acompanhem comigo sendo assim ser criado a imagem de Deus significa que os seres humanos carregam uma semelhança com ele no que concerne as faculdades racionais liberdade de escolha pureza moral original agora danificada pela queda aparência física e vida emocional ser criado a imagem de Deus significa passar a ter uma ampla semelhança com o Criador espero que você esteja compreendendo esta introdução que estou fazendo aqui você tem um privilégio na sua vida não somente de ter a forma física mas também você tem um privilégio de ter o caráter de Deus também expresso em nossas vidas eu entendo amigo que com o pecado infelizmente nós perdemos muitas coisas daquilo que Deus tinha a sua intenção na nossa vida como intenção nas nossas vidas mas ele continua sendo o mesmo Deus e ele continua querendo restaurar isso na minha e na sua vida e olha eu quero compartilhar com você mais essa declaração que diz assim apesar disso o tema da imagem de Deus tão central para o relato bíblico da criação é a expressão mais poderosa da dignidade e singularidade do ser humano essa dignidade e singularidade do ser humano essa imagem atribui a pessoa humana dignidade e valor e valor únicos os seres humanos são matéria mas estão acima da matéria são criatura mas são superiores às outras criaturas tem a imagem de Deus e contudo não são Deus acho que você compreendeu o que esse autor terminou de nos dizer nós somos criados a imagem de Deus a Bíblia não declara que você é um Deus mas é justamente nesse ponto que a Bíblia nos traz em Gênesis capítulo 5 que Lúcifer começou uma obra nesta terra se você tem sua Bíblia acompanhe comigo Gênesis capítulo 5 perdoe-me capítulo 3 o verso 5 ela possivelmente já está projetada aí na sua tela porque Deus sabe que no dia em que dele comeres os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal no plano de Deus fomos criados para sermos a semelhança de Deus mas o inimigo ao se aproximar de Eva ele precisa implantar no coração de Eva na mente de Eva um propósito também e que propósito era esse? ele precisa colocar na mente de Eva que era possível ser igual a Deus o texto deixa bem claro porque Deus sabe que num dia em que dele comeres os olhos de vocês se abrirão e como Deus essa palavra aqui amigo e como Deus representa aquilo que o inimigo quer colocar no meio do seu coração era propósito de Deus que fôssemos a sua imagem e semelhança mas o inimigo está plantando um sentimento agora uma vontade também que você seja um Deus e no contexto ainda da história de Gênesis capítulo 3 versos 6 e 7 acompanhe vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si eu preciso me deter rapidamente nessa parte aqui do texto o que que Adão e Eva estão fazendo para eles roupas de folhas de figueira o que está acontecendo na vida desse casal até esse momento diz a palavra de Deus eles carregavam nas suas vidas na vida de ambos a glória de Deus manifestada também pela uma luz que revesteu seu corpo as vestes de Adão e Eva até esse momento era um revestimento de uma luz que cobria esse corpo mas a partir desse momento diz a Bíblia que eles perceberam que se encontravam nós e foram fazer vestes para si que vestes são essas que representam essas vestes eu quero que você ainda acompanhe comigo Gênesis capítulo 3 verso 21 por favor abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 verso 21 que nos diz assim o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher com qual propósito agora Deus está fazendo roupas Adão e Eva já não estavam vestidos de roupas já não estavam já não estavam vestidos com folhas de figueira por que que Deus por que que Deus está fazendo nesse momento roupas para eles quais eram os problemas das roupas que Adão e Eva estavam haviam feitos para si eu não sei se você compreende mas quando Adão e Eva foram criados por Deus diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2 verso 25 que ambos estávamos o texto não está entrando em contradição quando diz que quando pecaram eles perceberam que estavam luz realmente eles estavam vestidos com a glória de Deus estavam revestidos com luz mas eles tentaram justificar aquilo aquilo que eles estavam tentando esconder de Deus o seu pecado e tentaram justificar através das próprias vestes que fizeram para si queria que você acompanhasse ainda aqui comigo e diz o texto para a gente Amigos que animal que morreu no Éden a palavra de Deus está nos informando em Gênesis capítulo 13 verso 8 que um cordeiro morreu na fundação do mundo no início da minha e da sua história naquele dia logo depois que Adão e Eva cometeram seu pecado diz o livro de Gênesis capítulo 3 o verso 8 eu queria ler para você na minha Bíblia quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou onde estás? por onde que você anda agora? a história comenta que Adão depois de ter percebido sua nudez e Eva também depois de perceberem que já não se encontravam mais vestidos com a glória que revestia o corpo deles e com a luz que revestia esse corpo eles cada vez mais foram se afastando de Deus mas eles não somente se afastaram de Deus eles passaram a ter medo de Deus também diz o texto bíblico no verso 10 e ele respondeu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi perguntou-lhe Deus quem te fez saber que estava nu? essa é uma tendência hoje que nós vivemos interessante que quando nós passamos de viver uma vida de pecado quando entramos nessa vida de pecado nós começamos a dar passos e começamos a se distanciar de Deus começamos a se esconder dele também e a palavra de Deus fala pra gente que não é o homem que foi ao encontro de Deus mas é Deus que está indo ao encontro do homem é Deus que precisa restaurar esse homem as vestes que Adão havia feito para si e para sua esposa não poderiam cumprir esse propósito de restaurar a vida que havia sido nesse exato momento jogada fora então diz a palavra de Deus que Deus se aproxima de Adão e de Eva também e as primeiras palavras do nosso criador é onde estás eu não sei qual é a sua história amigo você que está nesse momento me ouvindo eu não sei quais são as batalhas que você está vivendo mas uma coisa eu quero que você saiba ainda que você ou eu se afaste de Deus Deus vai o seu encontro o salmista o salmo 139 eu queria compartilhar esse texto com você eu não coloquei na nossa projeção mas eu acho interessante você acompanhar esse texto salmo 139 abra sua bíblia aí por favor ele diz assim para a gente se eu digo capítulo 139 verso 11 se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa tu pois me formaste no interior e me teceste no seio de minha mãe graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste e as tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem eu não sei se você compreendeu o que salmista está falando para Deus amigo se você está nas trevas ele vai até você não há lugar que você possa se esconder desse Deus ainda no próprio livro de salmos ele comenta e se eu subir ao céu lá tu estás e se descer a profundeza do abismo até ali a tua mão me alcançará não há lugar que eu você possamos ir para longe de Deus Adão e Eva cometeram o primeiro pecado trouxeram esta terra a morte também mas o nosso Deus chegou para resolver isso e a atitude de Deus ao chegar no Éden não é trazer as mãos vazias não é de mãos vazias a palavra de Deus fala que ele vai providenciar salvação para esse casal diz a história no texto que nós terminamos de ler para você observe aí na sua tela diz assim estou voltando ali gente capítulo 3 21 o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher porque Deus está fazendo essas roupas está ficando claro para você as roupas que eu e você usamos para esconder a nossa nudez no caso de Adão e Eva para esconder o seu pecado elas não servem para Deus não há como você justificar o seu pecado perante Deus porque ele havia dito e deixado esse assunto bem claro para Adão e Eva de todos os frutos que estão no jardim vocês podem comer livremente mas do fruto que se encontra no meio do jardim no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Deus havia dito dela não comerais porque no dia que dela comeres certamente diz a palavra de Deus morrerais Adão e Eva estavam condenados à morte e para tentar esconder o seu pecado para tentar fugir dessa consequência do pecado eles vão tomar essas folhas e fazer roupas e se esconder nessas roupas o tema de hoje diz assim Deus proverá um cordeiro é sobre isso que fala conforme está projetado para você Apocalipse capítulo 13 verso 8 e adora Adão todos os que habitam sobre a terra diz o texto aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo naquele dia meu amigo lá no Éden no jardim de Deus Deus se encontra com os seus filhos e ele traz um cordeiro era para Adão e Eva morrerem naquele dia na realidade era para você e eu merecer as consequências dessa morte mas ele trouxe um cordeiro e ele trouxe um cordeiro com um propósito ele precisava salvar seus filhos seus filhos haviam se perdido e não sabiam como voltar todos nós já passamos por experiências de se afastar de Deus experiências de a gente às vezes ir para longe de Deus e não saber como voltar eu sou natural de Manaus Amazonas e eu venho de um lar de um bairro na realidade chamado Japim e no meu lar algumas coisas não andaram muito bem na minha infância infelizmente o meu pai logo depois do nascimento do seu primeiro filho meu irmão Ossimar meu pai decidiu abrir também transformar o comércio que ele tinha ele transformou num bar e ali ele começou de uma forma alegre feliz festejar com seus amigos o nascimento de um filho o nascimento do segundo filho algumas comemorações eu cresci nesse ambiente eu cresci praticamente ao redor da Equilibar com 5 anos de idade eu lembro disso muito bem um evento aconteceu meu pai entrou em coma alcoólico ficou muito embriagado e na madrugada ele acabou dormindo dentro do bar e alguém entrou dentro do bar e assaltou o caixa que meu pai pelo trabalho dele do final de semana era um domingo isso havia conquistado e meu pai a partir desse momento ele teve uma ideia que a partir daquele momento a partir daquele dia nos finais de semana ele ia ter um ajudante para socorrê-lo no bar se caso isso acontecesse então a partir dos 5 anos de idade eu comecei a frequentar aquele bar com meu pai na realidade quando chegava a noite ele já me levava para o bar tinha uma rede ali para mim onde eu ficava muitas vezes dormindo algumas vezes eu precisava dormir no caixa e ali com as mãos cruzadas e eu passava noites sextas sábados e domingos naquele bar com meu pai ali aprendi muitas coisas amigos aprendi coisas que tenho vergonha de compartilhar com você dos 5 anos de idade até meus 12 anos o mundo do meu pai a vida que levava o testemunho dele me ensinaram muitas coisas as nossas madrugadas enquanto meu pai não estava em perigo de dormir pela embriaguez eu e meus amigos andávamos pelas ruas em alguns momentos fizemos coisas muito feias roubamos pichamos eu cresci nesse ambiente em Manaus cresci no meio da promiscuidade cresci no meio onde havia prostituição cresci no meio das drogas também mas Deus fez algo maravilhoso era uma sexta de sexta para sábado eu e um amigo meu chamado Carlitos estávamos vindo estava amanhecendo o dia já estava um pouquinho se eu não me engano estava com uns 10 anos de idade a gente havia cometido algumas coisas que eu prefiro não falar aqui para vocês coisas feias como roubar o pichar e passamos a madrugada fazendo isso e quando o dia foi amanhecendo a gente decidiu voltar para casa nós quando chegou do lado da minha casa se deitamos embaixo de um pé de abacateiro e olhamos para o céu eu recordo até hoje que havia ainda no céu uma constelação era a constelação de Órion e lá na constelação de Órion estavam as três marias você já deve conhecer do que eu estou falando aquelas três estrelas sabe naquela reta e elas estavam lá o Carlitos esse meu amigo perguntou para mim assim será que Deus existe? eu até estranhei depois de tudo que nós havíamos feito a gente falar de Deus agora eu falei para ele assim claro que existe e ele começou a questionar esse assunto comigo aquele foi um dos momentos na minha vida que marcaram eu lembro até hoje alguém me perguntando de Deus e eu precisando falar para essa pessoa sobre a existência de Deus eu sei que pode parecer estranho para você havíamos feito algumas coisas erradas naquela noite mas eu comecei a falar de Deus ali não nego para você na comunidade onde eu vivia juntamente com os amigos do meu pai e com meu pai falar de Deus não era uma coisa muito legal você entende? não era uma coisa não era muito aceita esse título de crente não era muito bem-vindo ali então de forma nenhuma meu pai me aceitaria eu pregando a palavra ou falar de Deus para alguém aquela foi uma das primeiras vezes que eu falei sobre o amor de Deus naquele mesmo dia ao amanhecer do dia era em torno de umas nove horas da manhã havia um rapaz passando próximo da minha casa indo para a igreja sábado pela manhã e minha mãe convidou se ele não queria me levar para a igreja ele entrou no meu quarto conversou comigo tentou me convencer de ir para a igreja eu falei para o César César não César eu não quero ir para a igreja e ele continuou tentando e foi tentando e eu tentando explicar para ele que eu não queria até que minha mãe entrou no quarto e falou para mim assim levanta vai para a igreja eu já havia passado por seis igrejas minha mãe me tirava a duma e me colocava noutra e quando ela percebia que eu estava me afastando daquela igreja ela já me enfiava noutra igreja eu não ficava em igreja nenhuma justamente pelas influências do meu pai eu não queria seguir nesse caminho mas naquele dia quando eu entrei naquela igreja quando eu cheguei naquele local chegamos já bem atrasados havia uma senhora pregando eu não recordo bem o nome dela se eu não me engano era Rosângela e a Rosângela estava pregando sobre a volta de Cristo eu lembro também que eles estavam cantando uma música pai o teu grande amor me inspira e eles cantavam essa música e depois falaram sobre a volta de Cristo foi a primeira vez amigo que eu ouvi falar sobre a volta de Cristo mas também foi uma das primeiras vezes que eu me senti que eu estava nuvo diante de Deus que eu precisava me vestir foi uma das primeiras vezes que eu percebi o meu pecado diante de mim e eu saí dali com muita angústia nessa época já tinha quase entre meus 10 anos a 11 anos de idade quando eu tive esse primeiro contato com Deus não foi muito fácil não porque a vida que até aquele momento eu tinha caminhado por ela eu tinha vivido se tornou uma batalha as influências daquele ambiente daquele bar na minha infância estavam nítidas eu entendo que eu não tinha pecado eu era pecado completamente eu lutava contra o pecado eu comecei a estudar a Bíblia eu comecei a abrir a palavra de Deus e eu percebi que eu estava tão longe de Deus me senti como Adão e Eva afastado dele e eu clamava para Deus você não faz ideia das madrugadas que eu me recolhia aos pés do meu Criador e eu pedia Deus me transforma eu queria me batizar ontem eu estava conversando com uma senhora sobre esse assunto até eu queria muito me batizar mas todo mundo me falava assim você não está preparado ao batismo porque você precisa estudar isso estudar isso estudar isso e eu continuava estudando eu não sei por quanto tempo você já estudou a Bíblia para se preparar a um batismo ou se você já é batizado por quanto tempo você passou pelo estudo da Bíblia mas eu fiquei mais de um ano estudando a Bíblia e as pessoas sempre me dizendo você precisa estudar mais estudar mais estudar mais eu já estava com 12 anos de idade e de repente eu falei eu preciso entregar minha vida para Deus e aí me falaram que eu precisava ler um livro também eu não sei se você conhece mas é um livro chamado Grande Conflito quando me deram aquele livro grosso agora eu vou precisar ler o livro eu percebi que eles estavam segurando um pouco as minhas decisões mas eu tentei ler o livro eu não saí do primeiro capítulo porque era muito difícil a leitura e eu decidi e foi para o final dele quando eu comecei a ler o final daquele livro e pode parecer te parecer estranho mas eu li o último capítulo o penúltimo e assim eu fui indo de trás para frente amigo parece que a mente se abriu mais ainda para os planos de Deus e quando eu achei que eu estava vestido eu percebi Senhor me ajuda porque eu estou perdido e eu não sei para onde ir e eu pedi por mais uma vez eu preciso me batizar eu preciso entregar minha vida para o Senhor e as pessoas falavam para mim você ainda não está preparado e eu chorei por muitas noites Senhor transforme a minha vida as lutas melhor as coisas que eu aprendi no mundo até aquele momento estavam lutando dentro de mim uma coisa me dizia faz isso o Espírito me dizia não faz isso faça isso aqui até que um dia eu entreguei minha vida ao Senhor e me batizei amém eu recordo desse dia foi um dos dias mais lindos da minha vida o pastor João Peixoto fez esse batismo eu tenho um tanque batismal aqui no fundo eu lembro que a água batia bem no meu peito eu ficava nas pontinhas do pé eu ia e voltava eu ia e voltava o pastor pediu para mim assim tia calma fica quieto eu não conseguia eu precisava entregar minha vida para o Senhor até que ele me mergulhou nas águas uma luta começou na minha vida porque a partir daquele momento eu tomei decisões as decisões de não mais tomar alguns caminhos que eu ainda estava lutando para me livrar deles e naquele domingo eu cheguei na minha casa estava ainda passando um dos programas de televisão muito conhecido fantástico eu recordo que eu me assentei na janela da minha casa era um hábito que eu tinha eu assentei na janela da minha casa peguei um pratinho de comida e fui comendo e olhando aquela telinha e quando de repente meu pai passou por mim e me perguntou não sei de onde ele tirou a informação você se batizou? e eu não sabia o que falar eu precisava informar algo para ele e eu falei sim pai ele saiu dali ele entrou no meu quarto e de lá veio com algumas mudinhas de roupa ele chegou na janela com o ombro dele ele me empurrou e eu caí ele estava embriagado ele jogou minha roupa no chão para fora da janela no nosso pátio e meu pai me disse o seguinte olha a porta da casa está aberta aqui você tem água aqui você tem luz aqui você tem comida aqui você tem roupa mas eu não tenho filho crente eu não quero isso e meu pai foi um dos primeiros homens que me fez um dos maiores apelos da minha vida se você quiser seguir esse caminho siga mas se você quer uma casa se você quiser comida você vai precisar abandonar esses caminhos estava somente eu e ele naquela janela eu embaixo e ele acima da janela e eu disse para ele que meu pai que estava no céu cuidaria de mim meu amigo Adão e Eva estavam tendo um encontro com Deus estavam tendo um encontro com um pai que não estava fugindo deles mas estava vindo ao encontro deles a glória que revestia o corpo de Adão e Eva a luz que revestia esse corpo já não se encontrava mais ali mas Deus chegou para resolver essa questão na vida de Adão e Eva e diz o texto bíblico acompanhe novamente na tela comigo por favor o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher Deus chegou no Éden para resolver um problema na vida deste casal ele não chegou com as roupas prontas a palavra de Deus nos fala que ele fez roupas um cordeiro foi trazido naquele dia no Éden ou dois um para Adão e para Eva e eles tiveram que sacrificar aquele cordeiro até então eles achavam que a morte daquele cordeiro somente a morte daquele animal resolveria seu problema mas foi revelado para Adão e Eva que não que aquele cordeiro apenas representava a pessoa que estava diante deles trazendo o cordeiro acompanhe ainda por favor esse texto bíblico comigo esse texto de João capítulo 1 verso 29 por favor se você quiser abrir sua bíblia pode abrir também mas acompanhe na tela e diz a palavra de Deus no dia seguinte vendo que Jesus vinha em sua direção João disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João está nos ensinando amigo João está nos levando a compreender que aquele cordeiro que morreu no Éden representava o próprio Cristo Jesus Deus estava trazendo para Adão e Eva a solução do pecado Cristo Jesus é a solução do meu e do seu pecado e por favor acompanhe ainda em 1 Pedro no capítulo 1 verso 18 verso 20 diz assim sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como a prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito sem mácula ele foi conhecido antes da fundação do mundo mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vós ninguém ninguém pegou o Deus desprevenido a palavra de Deus nos fala no livro de 1 Pedro 1 18 que a história do sacrifício de Cristo a história de amor de Deus por mim por você já era conhecida antes de Deus ter criado Adão e Eva ou mesmo antes de Deus ter criado você e eu há um texto que eu quero compartilhar com vocês que se encontra no livro de Patriarcas e Profeta na página 61 a autora chamada Ellen White ela declara antes de expulsar Adão e Eva do jardim Deus lhe forneceu roupas mais duráveis adequadas ao difícil trabalho que se encontrava à frente e que servissem de proteção contra os extremos de frio perdoe-me contra os extremos de frio e calor que se seguiram à queda as peles também eram uma constante lembrança de sua inocência perdida da morte como salário do pecado e do prometido cordeiro de Deus que por sua própria morte vicária tiraria os pecados do mundo aquele que havia sido comissionado como protetor dos animais e infelizmente se viu tirando a vida de um deles eles precisavam morrer para que ele pudesse viver o ritual do sacrifício embora não seja especificamente mencionado aqui foi instituído nessa ocasião você percebeu isso? foi a partir desse momento que Adão e Eva passam a ter o conhecimento que aquele animal que estava morrendo por eles representava ao seu próprio criador que teria que tomar sobre ele as nossas enfermidades que teria que tomar sobre ele a nossa morte aí se no Ellen White em uma das suas um dos periódicos que eram lançados né ela comenta quando Moisés orou Senhor mostra-me a tua glória o Senhor pegou este este átomo da humanidade que ainda era um poderoso homem de fé e o colocou na fenda da rocha e o cobriu com a mão e o Senhor passou diante dele e proclamou ó Senhor ó Senhor Deus misericordioso e gracioso longânimo e abundante em bondade de verdade mantendo misericórdia para milhares perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado e isso de forma alguma inocentará os culpados a glória do Senhor era a bondade a palavra de Deus nos fala que Adão e Eva antes do pecado estavam vestidos com essa glória mas a partir do momento que cometeram o pecado foi-se a glória e Deus naquele dia precisava resolver esse problema para a nudez do homem e para a nudez da mulher não amigo não era a nudez de roupas Deus precisaria justificar esses seus filhos que haviam cometido o pecado com a sua própria glória que glória era essa agora a Bíblia nos fala que era a pele do cordeiro a partir desse momento não seria mais uma luz que revestiria o corpo de Adão e Eva mas a glória de Deus seria manifestado na vida de Adão e Eva através da bondade e da misericórdia a qual a palavra de Deus nos fala a qual Moisés nos declara em Êxodo capítulo 33 e capítulo 34 que elas representam a glória de Deus quando Moisés pediu Senhor mostra-me a tua glória Deus disse para Moisés farei passar diante de ti toda a minha bondade e Moisés teve o privilégio de conhecer a glória de Deus Adão e Eva até esse momento antes do pecado eles estavam revestidos de bondade o caráter de Deus estava sendo estava expresso na vida de Adão e Eva mas a partir do momento do pecado um conflito começou a acontecer aquele homem que vivia para amar passou a viver para si mesmo aqueles seres criados por Deus se foram criados para refletir o caráter de Deus entraram num conflito com seu próprio caráter que agora estava ali implícito se escondendo de Deus e além de se esconder acusando o próprio Deus e não reconhecendo a própria culpa do seu pecado e jogando a sua culpa em sua esposa e no seu criador ou vocês não perceberam isso não se tratava apenas de folhas para cobrir o seu corpo mas o que eles perderam naquele momento naquele dia foi a glória de Deus e Deus precisa restaurar essa glória alguns devem estar me perguntando pastor como é que Deus restaura sua glória em minha vida como é que Deus restaura isso em mim em você eu queria convidar você por favor abri a sua bíblia no livro de Gálatas capítulo 4 perdoe-me capítulo 3 Gálatas capítulo 3 se você tem esse texto do bíblio com você abra ele se encontra no novo testamento logo depois ali você vai encontrar depois de Coríntios né Romanos Coríntios vai encontrar o livro de Gálatas se você passar de Gálatas encontrar o livro de Efésios ou o livro de Filipenses volta um pouquinho Gálatas capítulo 3 o verso 26 pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois todos quantos fortes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes de sorte que não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa Deus para resolver o meu problema do pecado e o teu problema do pecado diz a Bíblia que ele está convidando você a se revestir também dessa sua glória da glória do Pai Cristo Jesus no Éden eles se revestiram de um cordeiro mas e hoje o que que Paulo nos apresenta como é que eu e você podemos se revestir eu quero repetir para você o texto verso 27 pois todos quantos fortes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes eu estou fazendo um convite para você eu não sei qual é a sua fé a qual igreja você participa não sei se você está andando longe dos caminhos de Deus não sei por onde que você andou mas eu acredito que Deus se aproxima de mim de você e pergunta onde estás ele vem ao nosso encontro e quando ele se aproxima são as próprias palavras de Cristo que delas me recordo agora vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração quando ele chegou no Éden ele não chegou no Éden para condenar Adão e Eva porque eles já se encontravam condenados mas ele chegou no Éden para salvar Adão e Eva um juízo passou a acontecer naquele momento mas o juízo de Deus não era para condenar era para salvar era para estender a mão era para alcançar os seus filhos amigo assim como eu em um momento da minha vida eu andei longe dos caminhos do Senhor eu tenho certeza que talvez nesse exato momento algumas pessoas estão me ouvindo que estão longe dos caminhos do Senhor e não confunda Adão e Eva estavam dentro do Éden assim como você talvez esteja dentro de uma igreja participando desta igreja congregando louvando ou mesmo assistindo de uma forma online Adão e Eva estavam perdidos dentro da igreja infelizmente essa é uma realidade existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja dentro do Éden e Deus tem procurado elas aqui dentro onde você está Deus fez um convite para você hoje assim como ele revestiu Adão e Eva de peles de cordeiro eu e você também precisamos de revestir da pele do cordeiro eu já me revesti dessa pele tinha 12 anos de idade quando Deus derramou a sua graça sobre mim e me abençoou com a salvação mas eu pergunto você está você vestido com a pele de cordeiro conhece você a seu Deus sabe quem ele é ou você tem tido medo de Deus tem se afastado dele por causa do teu pecado e você não consegue ir na presença dele eu quero te fazer um convite nesta noite vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados não tenha medo de ir a Deus não tenha medo de ter um encontro com ele entregue sua vida para ele você deve estar se perguntando pastor o que aconteceu com você logo depois que eu tomei a decisão de me batizar e meu pai veio conversar comigo a respeito da minha decisão depois de alguns dias eu consegui ir morar num colégio se chamava Instituto Adventista Agroindustrial lá na Amazonas e eu fui para aquele colégio e lá eu morei eu queria voltar para casa todo santo dia eu lembro que eu chorava eu pedia a Deus me permita voltar para casa mas eu não podia voltar para casa eu pedia para Deus deixa eu crescer no meu lar mas eu havia alguém me havia feito um desafio meu pai havia me feito um apelo para me voltar para casa eu tinha que tomar uma decisão na minha vida e eu tomei essa decisão por Deus foram praticamente quase 20 anos sem voltar para casa mas eu encontrei uma outra casa meu Deus me abrigou e ali eu cresci aos pés dele havia um momento na minha vida dia das mães está chegando né queria ter um encontro com a minha mãe mas não podia no dia dos pais amigo eu não estou falando mal do meu pai mas para mim naquele mundo que eu vivia meu pai era meu herói mas quando eu saí daquele mundo eu precisava agora clamar pelo meu pai e eu clamei muito por ele eu fiz um pacto com meu Deus Senhor eu vou para onde tu quiseres que eu vá eu pregarei onde tu queres que eu pregue mas salva a vida do meu pai alcança meu pai em um desses domingos eu vou contar essa história do meu pai para vocês mas eu não tenho dúvida assim como eu lutei eu tenho certeza que nesse momento tem pessoas que estão lutando também contra o pecado não volte não volte atrás continue Deus vai providenciar aquilo que você não está conseguindo nada me faltou nesse colégio do Amazonas Deus me conduziu para o Rio Grande do Sul cada vez mais distante de casa Deus me fez não mais testemunhar aonde eu vivia da onde eu saí parei de contemplar aquilo que eu nunca nunca deveria ter contemplado e Deus foi corrigindo a minha vida e talvez você possa estar me ouvindo dizendo assim pastor então você não tem mais lutas ô amigo minha esposa e minha testemunha ainda existem madrugadas que eu me levanto e me ajoelho do lado da minha cama e eu peço a Deus Senhor me ajuda tire esse desejo tire essa vontade Senhor Deus me ergue e me levanta e eu percebo Deus me dando força e me erguendo e me sustentando algumas vezes eu vou para fora de casa algumas madrugadas se você mora na região do Nasp me encontrar na frente da minha casa eu estava passando por ali e eu olhando para as estrelas eu continuo olhando para aquela constelação de óleo e o filho sabe do que eu estou falando faz uns dias atrás que eu convidei ele na noite falei filho vem aqui vamos conversar com Deus e nós olhamos para aquele portal de óleo e ali eu falei para ele sobre o amor de Deus também eu estou te fazendo um convite você precisa mesmo que você esteja dentro da igreja mas perdido dentro dela você precisa se vestir de Cristo Jesus e se você não está mais na igreja afastado estar longe de Deus a Bíblia fala para você eu sei que você não está querendo voltar para ele não tem força mas Deus faz um convite e eu vou repetir pela segunda vez esse convite vinde a mim todos vós que estão cansados e soprecarregados eu vos aliviarei você não tem porque se perder teu Deus providenciou a tua salvação teu pai providenciou um cordeiro para que você não pereça mas o seu filho Jesus Cristo possa me salvar a ti e a você eu quero te fazer um convite feche seus olhos quero falar com Deus nesse momento Senhor meu Deus às vezes é difícil pai querido abre um pouco Senhor da nossa vida aqui mas Senhor eu sei que é necessário porque existem pessoas do outro lado que estão me ouvindo Senhor pessoas que estão lutando porque querem voltar para casa querem voltar Senhor Deus para o mundo que às vezes estavam vivendo mas eu peço que tu possa dar forças para essas pessoas para que não voltem Senhor Deus atrás mas continue à frente meu Senhor um dia no Éden estendeste para Adão e Eva salvação trouxeste para ele Senhor Deus um cordeiro que eles tiveram que sacrificar e a pele daquele cordeiro Senhor Deus não as mãos de Adão e Eva mas as tuas próprias mãos confeccionaram roupas para os teus filhos eles não tinham ideia de o que estava acontecendo mas ao vestirem a pele de cordeiro a tua glória agora manifestada não através de uma luz mas através do teu filho que reveste a minha vida e a vida dessas pessoas que estão me ouvindo pode nos salvar e nos dão a vida novamente eu não tenho dúvida pai querido que essa mensagem estará chegando ao coração de pessoas estará entrando em alguns lares de algumas pessoas que estão afastadas eu não tenho dúvida que nesse momento há um pai e uma mãe e a sua família sentados ouvindo essa mensagem e sabem que estão afastados de ti é possível que alguém nesse momento sozinho no seu quarto escutando essas palavras possa estar se questionando Senhor eu não sei voltar me ajuda me salva Deus meu eu te clamo em nome de teu filho amado Jesus estende as tuas vestes de justiça sobre essas pessoas cobre os teus filhos e lhe conceda lhe conceda salvação e se tem alguém que está com medo de voltar porque sabe que terá que tomar decisões Senhor tira o medo também não permita que Satanás traga a confusão a sua mente é o que eu te clamo em nome de teu filho amado Jesus Cristo Senhor amém na semana que vem amigo nós vamos continuar falando sobre Deus proverá só que hoje foi Deus proverá um cordeiro na semana que vem eu quero compartilhar com você Deus proverá um filho te convido desde já leia a história de 1 Samuel capítulo 1 lá estará a nossa história da semana que vem quero agradecer a sua companhia quero agradecer também até esse momento ter nos acompanhado ter estudado comigo ter aberto cada texto e não esqueça provai vídeo prove a Deus ele te fará ele te mostrará maravilhas Deus te abençoe que Deus te guarde quem falou pra noite haja luz e ouve luz quem com sua voz acalmou a tempestade só ele pode tudo por você o seu problema ele pode resolver é só descansar em Deus Deus da verdade só não deixa que o tempo diga deixa confia nesse Deus Deus de milagre é só você chamar que ele vem olha aí ele vem do seu lado deixa que ele te proteja só ele te conhece de verdade com Cristo tudo vai fica tudo bem só ele faz de tudo por você o seu problema ele pode resolver é só descansar em Deus Deus da verdade só não não deixa que o tempo diga deixa confia desse Deus Deus milagre é só você chamar que ele vem olha aí ele vem do seu lado não deixa que ele te proteja só ele te conhece de verdade e Cristo tudo vai fica tudo bem fica tudo bem fica tudo bem ooooh 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 ooooh